E aí meus manos, aqui quem fala é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente tá na mais perfeita paz. Guys, muita gente tem falado comigo pra poder gravar a respeito da parada dos corvos aí, né? Das conquistas dos corvos, que ao encontrar os corvos vocês vão ganhar invocações. Essa cal, ela não é uma cal minha, tá? Essa cal aqui, ela é o a cal do Mano João Shira, beleza? Você sabe que eu não faço essas paradas sem dar crédito pra galera, fechou? É uma cal muito boa, o link do canal do Mano vai tá na descrição. Eu vou passar pra vocês algumas coisas que eu fiz na parte da cal que ele passou, tá? Como também algumas dificuldades que eu tive e vou pegar alguns dos corvos iniciais, tá? Por que você vai pegar um dos corvos iniciais e não vai pegar tudo, Zete? Porque eu vou deixar o link do Mano na descrição pra vocês conseguirem ver as outras localizações, fechou? Então, é o seguinte, é o seguinte, 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 caras. A gente vai pegar e vai se locomover pra alguns pontos aqui que a gente deixou salvo, tá? E eu vou explicar pra vocês a mecânica por trás de você conseguir esses corvos, tá? E também como vocês vão conseguir pegar e fazer isso de uma maneira que pra mim eu achei mais prática, beleza? Lembrando que, ao meu ver, o vídeo do Mano foi perfeito nas abordagens dele, tá? Entretanto, eu senti dificuldade em entender algumas coisas e por isso que eu tô gravando esse vídeo aí, beleza? Pra poder pegar e passar isso daí. Então, João, parabéns pelo teu conteúdo, tá? O teu link do teu vídeo vai tá na descrição pra galera poder acompanhar o teu canal e seguir você aí na parada, fechou? É, sei que o canal aqui ele é menor, mas, tipo, pode achar que os créditos vão tá aí pra poder pegar e te dar esse direcionamento, meu irmão. Então, é o seguinte, guys. No vídeo do João, tá? Nos primeiros minutos, ele passa pra gente o seguinte. Que, deixa eu botar aqui o somzinho de fundo do INC, né? Deixa eu botar o som de volta no INC. Ele passa pra gente o quê? Tem a mecânica de voo, tá? E a mecânica de voo, ela vai ser o que vai direcionar pra gente conseguir aí pegar nesse aspecto, né? E fazer essa... alcançar esses objetivos aí pra gente conseguir atingir esses corvos. Por quê? Os corvos, eles vão tá em localidades próximas aos aerodromos, beleza? E a gente vai ter algumas localidades aqui em que a gente vai conseguir pegar e ver esses corvos aí, fechou? Só que teve um parâmetro que ele pegou e passou pra gente, que é... Ao você pular e você ligar a tua asa, você tem esse sistema de dash aqui, tá? Que é apertar espaço. E o que ele passa pra gente é quê? Você pode apertar o S e o espaço juntamente pra poder fazer uma manobra, que é essa manobra aqui, tá? Só que, pra mim, essa manobra ficou um pouco difícil de fazer, beleza? Então, eu acabei adaptando isso e eu também consegui adaptar um pouquinho pra gente conseguir entender, né? Como a gente vai conseguir pegar e fazer de uma maneira mais fácil os saltos aí, que ficou mais fácil pra mim, tá? Lembrando que eu não sou expert nisso, mas vamos lá. Então, vamos lá. O que o João passa pra gente é que a gente tem que dar o salto, apertar o Shift, tá? E depois a gente ficar pressionando o S e a barra de espaço pra dar esse dash que ele vai subir. E o que é que ficou mais fácil pra mim? Pra mim, ficou mais fácil deixar o S já pressionado, tá? E, para atingir os corvos, eu também vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo pra poder parametrizar a distância juntamente com o tempo de voo que eu tenho. Os achievements dos corvos, eles vão dar pra gente aqui as recompensas de invocações, tá? Eu peguei alguns aqui que o João passou no vídeo, só que vocês podem ver que tem muito mais corvo, tá? Então, a gente vai correr atrás disso aqui também, depois que a gente acabar a nossa missão principal. Basicamente, o que é que eu fiz aqui? Eu segui a cauda que ele passou, porém, eu tomei como parâmetro sempre isso aqui, ó. Que a estrutura, ela estivesse na parte de baixo da cauda. Porque a estrutura estando na parte de baixo da cauda, eu já sabia que aquela distância ali, ela ia ser suficiente pra eu poder conseguir atingir, tá? Então, essa foi a cal que eu peguei e tomei pra poder atingir esses pontos. Ao chegar no corvo aqui, você vai se aproximar dele, tá? E ao se aproximar dele, você vai ter uma das conquistas completas, beleza? E aí, você vai ter que se direcionar para os outros pontos. Por que que a gente se posiciona no aerodromo nesse aspecto aqui? Porque o aerodromo, ele dá pra gente uma zona de salto mais longa, né? Pra gente conseguir se direcionar pra isso daqui. E isso favorece aí a questão da gente utilizar da melhor maneira, né, o tempo do planador. Então, aqui vocês veem, eu tô fora do radar de visão. Então, o que é que eu faço? Seguro o S, seguro o S de novo, dou mais um salto e agora eu vou pra frente. E aí, nisso que eu tô indo pra frente aqui, eu já tenho aqui, já que eu vou conseguir pegar e pousar nesse telhado, tá? Posso redirecionar aqui, segurando o S pra trás, pra poder não passar muito do rolê. Eu acho que eu dei um dash a mais, mas tudo bem. Vamos consertar aqui. A gente ajeita, a gente ajeita. Só não tem jeito na vida pra morte. Vamos lá. Vamos lá. Dois segundos. Na pontinha. Ah, não deu. Vamos lá. Deu um dash a mais na hora que a gente pulou. Mas essa mecânica de segurar no Szinho ali, cara, pra mim, ela facilitou muito, tá? Muito, muito, muito aí. De... Eu conseguir pegar e dar esse, acelerar pra cima aqui, cara. Porque eu tava tendo muita dificuldade pra isso daí, tá? Essa mecânica dos corvos, ela é interessante, só que eu vou passar uma visão pra vocês. Não é muito bom vocês focarem em fazer isso no começo, tá? Por quê? Porque a grande maioria das invocações que vocês vão fazer, se lembre que isso aqui é um jogo gacha. Então, assim, essas invocações... É aqui, chegamos em mais o corvo. Essas invocações, elas vão estar no parâmetro que a maioria das coisas vai ser verde, vai ser branca, né? E é interessante você fazer isso quando você pegar e travar na tua missão principal, beleza? Então, seria esse aspecto. O outro ponto que a gente tem aqui é a casa, cara. Cadê a casa? Se eu não me engano, é essa casa aqui? É essa casa aqui. E a casa a gente vai ter que parar no meio do telhado. Deixa eu só confirmar se vai ser essa aqui. Mas acredito que sim. Então, vamos lá. A gente vai ter que parar no meio do telhado aqui. E tem que ser no meio mesmo, tá, pessoal? Então, ó. Redireciona aqui. Pousozinho perfeito. E aqui a gente tem mais um corvo, tá? Atingindo mais um corvo aqui, já era. Beleza? Essas são os primeiros pontos iniciais aí. O segundo vai ser no leito de monteiro. Tá? Então, a gente vai pegar aqui. Vamos pro aerodromo de monteiro. Tá? No aerodromo de monteiro, a gente vai olhar no mapa aqui. A direção do leito de monteiro. Beleza? A gente vai ter que redirecionar pra ele aqui. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é essa aqui. Vamos lá. Essa mecânica de voo aqui, ela ajuda muito, hein? Deixa eu ver cá. Então, vamos no aerodromo do castelo antigo. Lá de cima a gente já consegue ver. Castelo antigo. Deixa eu ver se é esse aqui, que é o chatão, cara. Deixa eu ver. Tem um aerodromo que eu quero mostrar pra vocês, que é chato pra caramba, bicho. Que é o da cidade. Esse aqui é do castelo destruído, quer ver? Olha lá, do castelo destruído. Vamos lá. Depois eu vou fazer só esse do... Acima. Vamos lá. Sem essa mecânica de salto, vocês não conseguem atingir aqui, tá? Desce. Aqui. Mais um covo. Cara, esses são os mais simples, tá? Só que tem um que é muito chato. Que é o da cidade, velho. Deixa eu ver aqui. Que é do castelo, esse mesmo. Esse aqui, cara, foi um dos que eu tive mais dificuldade, tá? O João, no vídeo dele, vocês vão ver lá, cara. Ele faz com uma maestria o rolê de um jeito muito fácil, velho. Só que esse aqui eu senti dificuldade. Então, vamos lá pra entrada do castelo. Minha nossa travada de FPS é por causa do OBS. Voltamos aqui, tá? A gente tem que chegar naquele corvo ali. Vamos tentar subir aqui pra ele. Inspecionando o S aqui e apertando a barra de espaço. Dando a volta no castelo. Mais uma. Opa. Passamos. Chegamos aqui. Tá? Essa é a pegada aqui que a gente vai fazer. A gente vai ter que dar um meio que um 360, cara. Como é que vocês vão fazer isso aqui da maneira mais fácil pra poder chegar nesse corvo aqui? Vamos lá voltar pra repetir. Em vez de vocês pegarem e clicarem com o Shift pra poder ativar a asa, vocês vão deixar o S pressionado pra trás, tá? E vão apertar duas vezes a barra de espaço. Vocês já vão sair pegando e dando esse dash pra cima. Aí vocês vão ficar barra de espaço, barra de espaço, tá? Numa constância. E evite bater nas paredes. Por isso que a gente tem que dar esse 360. Porque a gente vai ter que pegar, encostar ali na paradinha sem encostar na parede. Então, ó. Chegamos aqui por outro caminho, certo? Então, essa que é a pegada dos corvos aí. O link do João vai estar na descrição pra galera conseguir acompanhar o trampo dele e ver a localização dos outros corvos aí. João, muito obrigado por essa dica. Ajudou demais aí o pessoal todo, tá? Valeu, eu sou o Zete. Tamo junto e fui. Agora deixa eu ver o que tá dando com o meu OBS.